Olá, bem-vindos a mais uma aula de resolução de exercícios da prova do Enem de 2021. E o exercício que a gente vai fazer agora diz assim no texto. O dono de uma loja pretende usar cartões imantados para a divulgação de sua loja. A empresa que fornecerá o serviço lhe informa que o custo de fabricação do cartão é de um centavo por centímetro quadrado e que disponibiliza modelos tendo como faces úteis para impressão. E aí tem cinco opções, um triângulo equilátero de lado 12, um quadrado de lado 8, um retângulo de lados 11 e 8, um hexágono regular de lado 6 e um círculo de diâmetro 10. O dono da loja está disposto a pagar no máximo 80 centavos por cartão. Ele escolherá dentro desse limite de preço o modelo que tiver a maior área de impressão. Claro, ele quer entregar a mensagem dele da forma que fique maior possível. Use 3 como aproximação para pi e use 1,7 como aproximação para raiz de 3. Nessas condições, o modelo que deverá ser escolhido tem como face útil para impressão 1. Em outras palavras, dessas opções que nos foram dadas, qual deles tem a maior área? Lembrando que isso é a cara do Enem. Tem uma regra ali que não pode ser quebrada. Ele só quer gastar no máximo 80 centavos. Então, aquele que tiver um custo maior de 80 centavos para ser produzido, tem que sair da lista. Mesmo que ele tiver a maior área, ele está desclassificado. Entre os que ficarem, eu escolho o que tiver a maior área. Tem que tomar cuidado, às vezes ali no calor do momento na prova, a gente passa batido na regra do limite de preço. Então, aqui estão as áreas que eu vou ter que calcular. Um triângulo equilátero de lado 12. Vou desenhar um triangulinho aqui, só para ilustrar, só para representar. Equilátero de lado 12. O triângulo equilátero, a área dele pode ser calculada por meio de uma fórmula que compensa muito saber essa fórmula. Então, até para você que não é tão bom em decorar ela, vamos treinar junto. A área de um triângulo equilátero é calculada fazendo o seu lado ao quadrado multiplicado por raiz de 3 e dividido por 4. Essa é a fórmula, tudo bem? É muito importante saber ela. Então, a área desse triângulo vai ser 12 elevado ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. O 12 elevado ao quadrado, ele dá 144. O raiz de 3, ele pediu para usar 1,7, dividido por 4. Resolvendo essa continha, a gente chega em 61,2 centímetros quadrados de área para o imã feito com este formato. Lembra que era 1 centavo por centímetro quadrado? Lá o fornecedor já tinha falado isso. É 1 centavo por cada centímetro quadrado. Então, se deu 61,2 centímetros quadrados, a gente vai ter um custo de 61,2 centavos. Tudo bem? É estranho, 1,2 centavos, mas pensa, eu vou mandar fazer tantos imãs que isso não vai fazer diferença, né? 61,2 centavos é menos que 80, é menos que 80. Então, ele pode ficar. Ele tem menos de 80 centímetros quadrados, ou seja, ele vai custar menos de 80 centavos. Legal? Ele pode ficar. Vamos ver os outros. Um quadrado de lado 8. Então, só para representar aqui, vou desenhar um quadradinho. De lado 8, 8, 8, 8. E essa área é a área mais gostosinha de fazer, que é a área do quadrado, que é só pegar o lado dele e elevar ao quadrado. No caso, 8 ao quadrado, 64 centímetros quadrados. O que significa dizer que este imã vai me custar 64 centavos cada um. E se ele vai custar 64 centavos cada um, ele também está dentro do meu limite de 80. E veja, ele é maior que o de cima já. Então, entre esses dois, como os dois estão classificados, estão abaixo do meu limite de preço, eu ficaria com esse que ele é maior. Eu consigo escrever mais coisas nele, por exemplo. Certo? Vamos lá. Um retângulo de lados 8 e 11. Então, outra opção, ao invés de fazer um quadrado, eu faço um retângulo cujos lados são 11 e 8. E aí, como é que eu calculo a área de um retângulo? A área de um retângulo é fazendo base vezes altura, no caso aqui, 11 vezes 8, que dá 88 centímetros quadrados. Oba! Um com a maior área que todos. É. Mas se ele tem área de 88 centímetros quadrados, ele tem um custo de produção de 88 centavos, que é um centavo cada centímetro quadrado. Ele extrapola. Ele está desclassificado. Perdão. Ele está desclassificado. Eu não posso considerar essa como uma opção. Certo? Então, embora ele tenha uma área maior, ele está fora. Ele não vai ser escolhido. Um hexágono regular de lado 6. Quando a gente vai calcular a área de um hexágono regular, tem um truque, né? Uma providência que a gente toma aqui, que é muito útil na hora de calcular a área de um hexágono regular de lado 6. Que truque é esse? Que providência é essa? É a gente pegar o nosso hexágono e dividir ele como se ele fosse uma pizza. Quando a gente faz isso, essa divisão do hexágono como se ele fosse uma pizza, aparecem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. E os 6 triângulos são equiláteros. Só o hexágono regular que faz isso. Qualquer polígono, pentágono, decágono, qualquer um pode ser dividido em vários triângulos. Qualquer um pode. Mas dizer que esses triângulos ficariam todos equiláteros é só o hexágono regular. Então, calcular a área de hexágono regular é quase a mesma coisa que saber calcular a área de triângulo equilátero. Porque essa figura deixa muito claro pra gente que a área de um hexágono regular é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Vê se você concorda? Tem 6 triângulos equiláteros aqui formando essa figura. Tudo bem? Então, vai ser 6 vezes o L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, aquela fórmula que a gente já treinou lá na primeira área que a gente calculou. Coincidentemente, o L aqui também é 6, né? Então, essa continha fica assim. 6 vezes 6 ao quadrado. Já vou colocar o raiz de 3 como 1,7 aqui, tudo bem? Dividido por 4. Ó, 6 ao quadrado é 36, dá pra pegar o 4 aqui e cortar, fica só 9 lá em cima, tá? 6 vezes 9, vezes 1,7 dá 91,8 centímetros quadrados. O que provoca um custo maior do que 80 centavos também, porque vai custar 91,8 centavos esse imã. Então, ele está fora, eu não posso escolhê-lo. E aí, por último, a gente tem uma opção que é um círculo de diâmetro 10. Então, vamos lá. Se a gente tem um círculo de diâmetro 10, significa que a gente tem um círculo de raio igual a 5, tá? E o raio do círculo valer 5, significa que a área dele vai ser calculada assim, ó. A área de círculo é pi vezes 5 ao quadrado. Lembra? Pi vezes o raio ao quadrado. O pi ele pediu pra usar 3 mesmo, o 5 ao quadrado é 25 e 3 vezes 25 é 75 centímetros quadrados. O que indica que o seu custo será de 75 centavos e, portanto, menos que 80 centavos. Então, é uma opção. Legal? Então, eu eliminei duas das opções, fiquei com outras três e, obviamente, entre as três que eu fiquei, eu quero aquela que seja maior. Aqui cabe mais informações ali no meu imã, na minha propaganda, na minha divulgação. E das três, a que fica maior é o círculo. Então, vamos lá e vamos ajudar ele a escolher. A alternativa correta aqui seria escolher o círculo entre as que ficam com o valor de menos de 80 centavos. É aquela que tem a maior área. Legal? Era isso que o Enem esperava da gente. E a gente se vê nos próximos exercícios. E aí E aí E aí E aí E aí